No último sábado, dia 6 de agosto, aconteceu a abertura do Campeonato Intermunicipal 40+, da cidade de Riacho dos Machados. Que festa linda, maravilhosa, é o momento sublime do futebol riachense. Música Dez equipes disputam o prêmio de R$ 5.000,00, compostas por duas chaves. Grupo A, Grão Master, Monte Azul, Mato Verde, Mamonas e Janaúba Master e Grupo B, com Catuti, Riacho Master, Porte Master, Vila Nova e Brejo Master de Francisco Sá. O evento contou com uma excelente estrutura, com barracas de comidas típicas, onde os torcedores puderam se deliciar e também na ação ao vivo da equipe da Rádio Independente de Porteirinha. Para o prefeito de Riacho dos Machados, Ricardo Dominga, poder realizar o segundo campeonato intermunicipal em apenas um ano é de extrema alegria e também muita força de vontade e trabalho da gestão. A expectativa é de muito sucesso, igual o outro que teve. Se Deus quiser, a gente vai ter estádio lotado aí, a torcida vem, a torcida de Riacho lota, a cidade abraça o campeonato, é sucesso total. Quem não vê ainda, pode vir, conferir, aproveitar para convidar para conhecer a nossa culinária. São todos os barraqueiros aqui da cidade, a gente fez isso para fomentar o comércio local. Precisamos de vocês, venha prestigiar e nos ajudar a promover mais o campeonato. Sempre que a gente prega que o campeonato nosso é limpo e honesto, que a equipe vencedora sai de dentro das quatro linhas. Não aceitamos qualquer manipulação. Pode ter certeza que você que vem com sua equipe vai presenciar isso. Convidamos também quem não vê ainda para prestigiar nos próximos jogos. É um prazer grande e desde já agradecemos aí o prefeito, a administração atual de Riacho de Machado pelo convite para a gente estar aqui representando a nossa cidade de Gromogol. É um prazer para a gente aqui ter um prefeito desse aqui que ajuda bastante no esporte. A equipe nossa vem forte para a competição, temos bons jogadores aqui acima de 40 e viemos para buscar o título. Fizemos apenas um treino, mas a nossa equipe é muito qualificada e esperamos que possamos fazer um bom jogo. O que vocês estão achando dessa organização desse campeonato, Rivelino? Muito boa, viu? Eu fiquei impressionado. Quando eu cheguei, a organização está dando um show de bola. O primeiro jogo de abertura foi Riacho dos Machados Master e Grão Master. E vê os craques desses aí, o que é o sentimento do senhor? Está bom demais, o campo está bom, né? Os craques ganham até 6 reais e ganhados de 2 a 0. O que o senhor está achando da organização do campeonato? A organização é muito boa, o prefeito que entrou é muito esforçado, faz bem feitoria para a cidade. Dentro das quatro linhas, o jogo foi bastante acirrado. Com belas defesas e várias chances de gol. É muita emoção, né? O jogo está bem disputado, eu tenho que respeitar a equipe que está bem organizada. Vale a pena lembrar que apenas está começando o jogo. Tem muita bola para rolar e acreditamos na vitória ainda. No final da partida, Riacho Master 2, Grão Master 1. A segunda partida da noite ficou entre as equipes de Mamonas vs Catuti. Com ambas as chances de gols e um jogo bastante pegado. Final da partida, Catuti 2, Mamonas 1. A última partida da noite ficou por conta das equipes Janaúba Master vs Brejo Master. Com o jogo Laiká. Com o jogo Laiká. Com Janaúba perdendo várias chances de gol. E o destaque da partida, o goleiro do Brejo Master. Final. Brejo Master 1, Janaúba 0. Para terminar a noite com chave de ouro, os torcedores puderam cantar e dançar com Pedro Stênio e banda, que fizeram um belo show e levaram a alegria de todos que ali estavam. Tô doendo, tô sofrendo, e a boca me atendeu, 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 e a